Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Fex Fala aí galerinha, quem fala com vocês é o Igor Conhecido pingolinho louco que eu falo no vídeo com vocês Mas eu vou falar o Igor Então galera, a gente tá aqui com o pacotinho de 2006 E a gente vai abrir eles aqui com vocês Lembra que eu tinha falado no vídeo que a gente tinha comprado Que a gente tinha abrido aqui com vocês Então galera, está aqui Então galera, vamos abrir aqui né Porque é a coisa que precisa né mano Nossa, eu também tô louco Olha que lindo galera Muito lindo O cara veio muito embaladinho, parabéns pro cara Eu vou estar deixando na descrição Antes eu abrir, vamos mostrar né Bonitinho Cara, incrível Ó gente, é muito bonito Tá, vamos que interessa logo, vai Eu começo Então começa Gente do céu Vai abrir aqui mesmo Não, vai abrir aqui Caraca, tantos anos hein Já faz o que, 12 anos Ai mano, tô com medo Peraí, eu vou usar tesoura Vou usar tesoura pra ficar mais bonitinho Galera, é a hora Mano, eu acho que eu não consegui Caramba Deu muito certo galera Ai Mano, você vinha brilhante Cara É uma imagem Nossa gente Meu Deus Será que vai vir alguém do Brasil Tem que tomar cuidado da hora de tirar aqui Ucrânia Cara Isso aí tá bem duro hein Tanto tempo Cara Cara, a pessoa que a gente comprou Parabéns Namora Vem Nossa, queria até ver o nome dela agora Mas desculpa Caramba Eu não lembro o nome dela Caraca As figurinhas Cada uma hein O Da Ucrânia Ucrânia Que brisa louca Ucrânia Ai focou Cara, olha isso Vai abrir outro pacotinho galera Fica aí Estados Unidos Acho que é o goleiro esse aqui 342 Um time Não sei nem que time Costa Rica Costa Rica Caramba Luiz Marinho Tem time Que visão É Costa do Marfinho Eu acho É Costa do Marfinho Vou focar aqui Foca Foca aí Deixa mais longe Aí galera Agora põe Olha que linda cara Não mano Que maneiro Nossa Muito parabéns mesmo Pra pessoa que Nossa Que cuidado hein Então é isso galerinha Abri meu pacotinho Agora eu vou abrir o meu Vou abrir Vai aqui Não Tomara que venha brilhante Eu acho que vai Olha aqui galera Temos mais um Deixa aqui Beleza Só vou Cortar aqui mesmo Vai abrir Será que abre Não abre Que sacana Eu vou abrir aqui do lado Olha galera Caraca Incrível Incrível Não acho que veio dourada Cuida pra tirar da frente Ah não veio não Não veio dourada Aí galerinha Carinha dos States Ó Da Espanha Fernando Cara Sei lá mano É muito estranho França Zidane Cara É o Zidane Cê é louco Cê é louco Vai Costa do Mar É Caraca Nego E Trindade Tobago Eu acho Então galera É isso aí Ai eu vi Eu não sei o que que eu falo É muita emoção Aqui cara É muita emoção Olha isso Então é isso galera Essas figurinhas vão ficar guardadas Vocês não estão entendendo É guardadas mesmo Então É isso galera É isso E no próximo vídeo A gente vai abrir É de 98 Da Copa de 1998 Então galera Se vocês não querem perder Se inscreva no canal Dá like E compartilha E não esquece de ativar o sininho Isso mesmo Então galera Falou Fui